Isso é justo! A gente tem que parar de ser egoísta, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, se você colocar aqui, vai ser contra, porque ganha mais. Será que a pessoa não pensa como um ser humano? A grande maioria aqui são mulheres, que a maioria delas ganha o piso da categoria, e que deveria, no mínimo, ser uma PLR igual para todos. Então, pessoal, cobrem do seu sindicato, liguem, enche o saco, cobrem da Prozinha, do Aedes, do Taiane, cobrem dessa diretoria, liguem no sindicato, não precisa falar o nome, mas cobrem dessa direção, que essa direção está aqui para representar vocês. E essa refeição, diz que ela está bem pior. Liguem, cobrem do seu sindicato, liguem na subsede. A direção só funciona se vocês cobrarem, pessoal. A gente tem que aprender a cobrar mais, a reivindicar mais. A gente tem algumas pessoas que entram, abraçam a cabeça e passam por cima da direção. Chegou todos os ônibus? Chegou, chegou. Pode fechar. Pessoal, boa tarde, companheiros e companheiras. Hoje é um dia onde a gente vai aprovar a nossa pauta, que vamos, a nossa pauta da campanha salarial, que a gente vai discutir na FIEF. Por que a gente está pedindo antecipação da negociação? Eleição e Copa do Mundo. E a gente sabe que no final do ano, com Copa do Mundo, a gente vai ter muita dificuldade para discutir o nosso aumento no final do ano. Então a gente antecipou a nossa assembleia, a gente antecipou a nossa assembleia da campanha salarial, a nossa última assembleia vai ser domingo no Brás. A gente fez uma programação de porta de fábrica, aonde a gente fez 56 da assembleia no estado de São Paulo. A gente começou dia 1º de setembro em Guaratinguetá, depois da Aparecida do Norte. E aí a gente percorreu todo o estado de São Paulo. Tatuí, Rio Claro, Sorocaba, Indaiatuba, Rio Claro, Jacareí, Mauá, São Bernardo, São Caetano, São Paulo. A gente andou o estado inteiro, todos os dias a gente estava de porta de fábrica, fazendo assembleia e trazendo a proposta para os trabalhadores. Se vocês entrarem no Facebook do sindicato, toda a assembleia que a gente fez vai estar lá. Por que a gente fez isso? Porque a gente está vivendo um momento difícil no nosso país. A gente está vivendo um momento que a infração está lá embaixo, só que essa infração é mentirosa. A gente tem o preço da gasolina que a gente sabe que baixou por causa da eleição. A gente vai no mercado, vocês sabem o quanto aumentou o preço da comida. E nós temos uma previsão no final do ano que a infração vai dar em torno de 7%. A gente passou o ano todinho com a infração de 12% a 10%. E agora por causa da eleição está dando deflação. E a nossa perspectiva é de pegar 7% no final do ano, que é a infração. Então a gente está pedindo também um aumento maior no piso. A gente sabe que as mulheres são as que mais sofrem e as que têm um salário mais baixo. Aqui a maioria das empresas são mulheres que a maioria ganha o piso da categoria. E a gente vai brigar por aumento maior no piso da categoria. Então tem várias causas que a gente vai estar discutindo. Depois eu vou estar chamando aqui a Rosana para ela falar das causas de inclusão. Principalmente de uma causa que tem que fala de violência doméstica, que aumentou muito na questão da pandemia. PCD, a causa de desconexão, aquele pessoal que leva o celular para casa e passa a não ter mais vida social. Então tudo isso a gente vai estar colocando na nossa pauta da campanha salarial. E aí pessoal, hoje a gente está com toda a nossa diretoria, hoje aqui na porta da UIDO. A gente tem vários dirigentes sindicais aqui. Nós temos o PH, que saiu de Guaratinguetá. Nós temos o SPOC, que trabalha aqui junto com vocês. Nós temos a Gil, nós temos o Zé de Holanda, nós temos a Rosana, que trabalha na vitraria Anchieta. O Aedes, que trabalha com vocês aqui. O nosso jornalista aqui, que é São Paulino, que trabalha. O Robson, que é o São Paulo, que é o São Paulo. Temos ali o Daniel, que é da Sebrace, Caçapava. O Leandro, Sangoban, Santamaro. A Cheia, da Nadir Pigueiredo. Almir, das Mundiais de Ferraz. O Tiririca, da Vitraria Anchieta. O Evandro, do Grupo Sangoban. Sebraceia, Caçapava. O Diego, da Sebraceia, Jacareí. A Flozinha, que trabalha junto com vocês aí. Então a gente tem vários. Se a gente esqueceu de mais alguns, depois a gente vai estar falando. Eu vou estar chamando uma ETS para falar, depois eu vou colocar a Flozinha. Depois a gente vai estar chamando a Rosana para falar da pauta, principalmente das clausas, que inclui a questão da mulher, e aí depois a gente vai estar falando das econômicas, e a gente vai estar colocando em votação a nossa pauta, tá bom? Boa tarde, pessoal. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nosso piso da categoria aqui é R$ 1.745. R$ 1.745. Vocês estão contentes com essa situação? Faça essa pergunta para aquele pessoal que passou ali e foi, desceu, porque eles não querem aumento para vocês. Porque se eles quisessem isso aumento, eles estavam aqui fora. Eles iam batalhar junto com a gente aqui fora. Isso vocês têm que cobrar deles lá quando vocês descerem. Cobra deles, ó. Nós estávamos lá fora brigando pelo nosso direito. Direito que nós, trabalhador, que está aqui na fábrica, dando dinheiro para a empresa. A empresa, ela tem condições de dar um aumento justo para vocês. E nosso decide é horrível. Nosso decide, que o nosso piso da categoria não presta. Nosso piso da categoria aqui deveria ser bem mais alto que isso. E nós estamos brigando por isso na FIES. Esse aqui é para levar para a FIES pedir um aumento real. O aumento do piso da categoria. Nós estamos brigando pelo maior aumento do piso da categoria aqui na UITO. E é isso que a gente quer. Nós queremos todos juntos aqui, ó. Graças a Deus que hoje tem bastante gente aqui. Mas muita gente passou ali, ou passou ali, ó. Me empurraram para passar. É covardia. É covardia. É covardia. É covardia. Nós todos os trabalhadores. Nós estamos aqui para isso, para reivindicar, para lutar. E a luta é aqui fora. Não é lá dentro, não. A luta é aqui fora. Porque é aqui fora que nós vamos conseguir tudo. Tudo que a UITO que o trabalhador conseguiu aqui foi aqui fora. Foi o uniforme. Foi o ônibus. Foi o restaurante. Foi o café da manhã. Tudo que foi aqui fora com luta. Foi o APRE que era ridículo a APRE aqui antes. Era pior do que estar hoje, gente. A gente ficou daqui, ó. Das seis da manhã até onze horas aqui fora. A empresa não aguentou e ainda ela cedeu. O dia que vocês quiserem ficar aqui fora e chamar esse sindicato, nós vamos estar aqui. Mas vocês tem que querer. Não é o sindicato não. São vocês. Trabalhadores. Tá? Desculpa aí. Eu falei um pouco demais. Falou aí. Brigadão aí, gente. Falou não, companheiro. Você achou de fome que sabe o que está acontecendo aí dentro. Companheira Cruzinha. Primeiramente, eu quero agradecer. O que está pegando bem aí, gente? Tá? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Eu fico emocionada aqui. Eu estou emocionada. Porque o filho do grande amigo meu, faleceu devido ao convite. O Vinícius. Filho do meu irmão, grande amigo Anísio. Está com certeza, eu creio que está no paraíso eterno. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Porque quando eu vejo um jovem, filho do militante, que a Covid levou, eu fico triste. Quando eu vejo um pai que perdeu sua esposa na sala do hospital, o marido que perdeu seu filho, o marido que perdeu sua esposa, grávida, morreu os dois, o pai e o filho juntos, tem vindo ao convite. Eu me emociono. Eu me emociono, porque foi tantos e tantas pessoas que faleceram. Mas eu vou falar diferente para vocês. Eu não tenho ainda meu grito de guerra. Eu vou dar meu grito de guerra para cada uma de vocês. Quem está feliz com o Jesus, diz boa tarde. Boa tarde. Ô glória. É muito bom, viu? Eu não vim lá fora, hein? Quem está feliz com o Jesus, diz boa tarde. Boa tarde, meu irmão Barrão. Boa tarde, a militância suíta. É isso que eu quero falar para vocês. Será que um pai de família, uma mãe de família, que perdeu seu filho devido à Covid, um esposo que perdeu sua esposa, um pai de família que ficou desempregado, uma pessoa que está querendo tirar nossos 40% do nosso FGTS, que estão testemunizando tudo. Ô barulho do Batistinho, se você olhar a rota dos restaurantes, está tudo fechado. Testemunizando tudo. Obrigando, no dia de feriado, o trabalhador tem que ir para dentro de uma padaria, fazer a hora esta forçado e, sabe o quê? Pupando de horas. E aí, gente, vamos acordar a minha trinta. Eu sou militante há muitos anos. Há muitos anos que eu acompanho política. E eu vou falar para vocês, esse homem aí, como cristã, como mulher de Deus, está longe. Com as pessoas se afogando, em cima de uma cama do hospital, e ele dando risada, com doença, não se brinca. Eu acho que uma mãe de família e um pai de família, que perdeu seu filho querido para uma arma, não vai ser a favor da arma. Se você perder seu filho, porque mataram você com a arma, mas mataram seu filho com a arma, uma mãe de família não vai ser a favor da arma. Eu não é verdade. Criança pequena, matando um outro, morde um, resolve. É justo, gente? Gente, vamos acordar. Está na hora de nós dizer, basta, gente, a violência. Todo dia, lá em Brasília, o que mais está morrendo de gente, é no governo desse homem, com arma. E cuidado com fé que diz. Eu não estou mentindo, não. Porque eu vou falar a verdade. Minhas irmãs, que fica mandando mensagens mentirosas, para um e para o outro, de lhe ver desejar a paz do Senhor Jesus. Minha irmã, como é que você está? Fica mandando fé que eu. Meu irmão, vá orar, vá pedir para Deus, que Deus coloquei uma pessoa lá em Brasília, que cuide de nós. Porque na minha comunidade tem muita gente passando fome. E fome dói. Já imaginou a testemunização aqui dentro da Whittle? Já imaginou? Já imaginou você ser obrigada a fazer hora extra e depois, por um pouco de horas, ganhar sua fama no dia que Deus quiser? Vá procurar uma PL de mil reais, mil e cem. Vá lá sentar na sala do xerente e pedir uma PL. Para ver se você consegue. É tudo através da luta sindical. Esses dois bonitinhos aí. Foi greve para nós conseguirem. Café da manhã, através da luta sindical. Se vocês falarem para mim, quem não usa o sindicato, eu vou falar, estou mentindo. Estou mentindo. O povo bem do método, unicórnio, refeição, é da marmita, ônibus, e o principal, os seus direitos. E seus direitos. Entendeu? Precisa melhorar? Precisa melhorar. O povo bem do método precisa melhorar? Precisa melhorar. Agora, gente, vamos ver aquelas milhões de pessoas que morreram devido à Covid. Vamos pensar diretinho no dia 30 de outubro. Essa é a minha mensagem. Como mulher de Deus, como ando na comunidade, hoje mesmo, cinco pessoas vieram pedir para mim marcar exame que não conseguiam marcar. Vocês sabem retomar da comida, mas não sabem ficar aqui fora. A mesma pedra, ninguém torna, vai receber a mesma coisa. Vamos se associar ao sindicato. Nós, eu e você, somos fortes. Entendeu? Agradeço a todo mundo, a militância aí, todos os diretores que estão aqui, o pessoal da tarde que ficou, um grande abraço. Amo todos vocês e Cristo Jesus. Não importa em quem vocês vão votar, mas se você diz, ponha na mão aquela mãe que perdeu um filho devido a uma arma. Eu não sou a favor da, eu sou a favor da paz. É paz. Eu não sou a favor da paz, é amor, onde eu ando. Entendeu? Eu queria que você dissesse uma boa tarde, militância, oito. Eu amo vocês e Cristo Jesus. Boa tarde, boa tarde, abençoado. Valeu, irmão. Leandro, Leandro é o nosso secretário de saúde. Boa tarde, companheiros, boa tarde, as companheiras. Reforçando tudo que a florzinha falou aqui, pessoal. Eu e a companheira do Celso Andréia aqui para falar da nossa convenção coletiva. Muitos, talvez, vocês nem sabem o que é isso, mas é aquele livrinho que a gente entrega para vocês, que a gente fala dos 68 povos. Aquilo dali que a gente discute hoje. Porque quem foi dito aqui, a CLT, não existe mais. Hoje, a nossa convenção coletiva é que nos dá nossos direitos, pessoal. Então, por isso que toda vez, todo ano, fim de ano, a gente faz assembleia para trazer mensagens para o trabalhador se mobilizar. A pessoa falou aqui que nós temos 56 assembleias e realmente nós corremos o estado de São Paulo inteiro para levar mensagens para o trabalhador para conscientizar o trabalhador que tem que ter unidade para avançar em alguma situação. A nossa convenção coletiva está sob ataque, pessoal. Como foi a CLT e como foi a questão da aposentadoria, a reforma trabalhista. E vocês acham que parou por aí? Não parou, pessoal. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência foi só o primeiro passo para tirar direito do trabalhador. de manhã eu falei aqui da MP905. Quem quiser consultar o que vai acontecer com essa MP905 aí, olha no seu celular aí. Retirada do nosso fundo de garantia de 40% para 20%. A multa de 8% vai abaixar para 2%. E tudo isso está ali, prontinho para ser aprovado. O trabalhador tem que ter consciência dia 30%. Por que eu estou falando isso? Porque se esse governo entrar, esse maldito que já está aí na verdade, ele vai aprovar essa reforma. E vai retirar todos? Todos não, já não temos. Vai retirar mais direitos ainda do trabalhador. Outra maldade que está nesse MP905, pessoal, que ela quer... Só resumindo, que aquela cartela verde e amarela que muitos já devem ter ouvido falar, até o seguro de emprego do trabalhador que foi mandado embora, vai ter que pagar 7% de imposto de renda. Ou seja, cada vez mais que eles estão tirando o trabalhador. E a gente vem fazer a luta com vocês, a gente vem trazer para vocês qual é a necessidade da mobilização, qual é a necessidade de estar junto aqui a fora, qual é a necessidade de acompanhar o seu sindicato para não deixar essas coisas acontecer, pessoal. Essa reforma, ela está fresquinha para ser aprovada. O trabalhador vai aceitar isso aí? Porque a gente, em 2016, brigar com o trabalhador para ir para a rua para me deixar passar a reforma trabalhista. Mas o trabalhador pouco se importou. Agora, essa MP905, ela vai ser pior que a reforma trabalhista. Então, vão ficar atentos, pessoal, o que está acontecendo. Vão ficar atentos às retiradas de direitos que estão acontecendo com o trabalhador. Não é brincadeira como o sindicato vem aqui. Aqui tem gente de todo lado, de São Paulo, de Caçapava, de todo quanto é lado vem aqui para participar dessas ideias, para trazer a mensagem para vocês. O que está acontecendo aqui dentro, às vezes é pouco ainda. Mas se tiver unidade, se tiver luta aqui, dá para melhorar. E é assim que tem que ser. Agora, pessoal, a nossa convenção coletiva, ela vai ser discutida agora, nesse final de ano. E nós temos uma grande responsabilidade para estar mantendo essa convenção coletiva forte. porque 70% dessa convenção coletiva ela está acima da lei. Por isso que eu falo que é uma convenção forte. E por isso que o sindicato patronal todo ano quer atacar ela. Eles querem tirar ela, tirar direitos que já estão ali. E a gente não pode aceitar isso. O trabalhador não pode aceitar isso. A categoria vitreira não pode aceitar esse tipo de retirada. Então tem que ter unidade, tem que ter luta e tem que mostrar para o trabalhador, principalmente para o sindicato patronal, cujo presidente é aqui dessa empresa. Vamos manter luta, pessoal. Vamos atentar a SNP que está para ser aprovada. E dia 30 pesquise quem é a favor da SNP 905 que vocês vão ter um caminho para votar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo aí. Então, pessoal. Igual a Fuzinha estava falando e a gente comentando aqui, a gente tem um convênio aqui que está com nada. O restaurante não melhorou nada. Eu estava na outra portaria lá agora, junto com meus companheiros lá. Chegou um guarda aí em segurança, eu nem conheço, junto com uma pessoa do RH que eu agindo o pessoal e ele entra lá. O pessoal é novo, né? Aí entra com medo de ser mandado embora. Até os velhos têm medo. Aí só tem alguns, né? Mas é o seguinte, eu acho que é uma coisa muito feia isso aí. Porque a gente avisa para o ITI 30 dias antes que essa assembleia aqui é uma assembleia de aprovação. Entendeu? Essa assembleia de aprovação. Então, a ITI, ela não obriga ninguém a entrar. Porque já está avisado para ficar aqui para a gente aprovar o desfile. Entendeu? E aqui, as mulheres são as mais assediadas aqui na ITI que todo dia, todo dia, o pessoal vai lá me cobrar e tem que estar fazendo reunião com o supervisor. Porque a liderança batendo no pessoal. Entendeu? Aí elas vão lá reclamando com o supervisor. aí o pessoal entrando por lá. A maioria que entrou lá foi mulheres que entrou. Eu achei até impossível, né? Pessoas que eu achava que não ia entrar e entrou. Mas tudo bem. Até aí, cada um tem que ser motivo, né, mano? Só que eu penso que aqui todo mundo tem que estar conversando com essas pessoas que entraram para poder ficar aqui fora. Porque o sindicato, gente, é todo mundo junto. Se vocês já estiverem com a gente, nós não temos sindicato. Então, se eu chegar aqui em cima do caminhão e falar para ninguém aqui, não vai resolver nada. tem que estar todo mundo aqui. Porque quando o patrão ver todo mundo aqui, a máquina parar lá embaixo, ele vai sentir, entendeu? Que o pessoal está disposto a lutar. Quando acontecer isso aqui na Uito, a gente vai ter uma PL melhor, um convênio melhor também. Entendeu? Porque esse convênio, você tenta marcar consulta, inventou um certificado aí que você manda, nem responde para você. O restaurante que você vai comer repete a mesma mistura três dias seguidos, salgado ainda. Entendeu? Aí vai ser um suco, parece água, você vai tomar um suco. Gente, era para ter refrigerante aqui na Uito. Nem suco não era para ter para a gente tomar. Era para ter um restaurante digno. Porque, para a Uito, quando a Uito entender que ela tem que investir no trabalhador, aí sim, aí vai mudar. Eles não estão investindo no trabalhador. Porque se eles pensassem no trabalhador, nós teríamos um convênio de primeira, teríamos um restaurante, pelo menos um restaurante digno. E a gente merece isso aí. Tem muitas pessoas que estão securadas, igual eu mesmo estou aqui, estou doente do meu ombro, da minha coluna. Muitos aí estão igual eu e estão trabalhando sem você aguentar porque precisa do trabalho. Entendeu? Eles não veem isso aí. Eles só investem em comprar a matra, pintar chão. Entendeu? Não esquece do trabalhador. Eles têm que lembrar do trabalhador. Investir no trabalhador. Entendeu? Aí quando eles começarem a pensar assim, aí sim, aí a coisa vai andar. Entendeu? Mas para isso, a gente tem que estar unido. Conversa com aquele outro pessoal que entrou, pede para eles. Vamos ficar lá fora, gente. Vamos aderir à luta junto com o sindicato porque entrou os diretores novos. Eu, o Afô entrou aqui, o Aex entrou também. Nós entramos dispostos a mudar isso, a mudar. Porque lá na declaração nunca teve um diretor sindical. Tinha o David Tom que passava lá de vez em quando e pronto. Agora temos diretor para isso, mas para a gente conseguir alguma coisa, vocês têm que estar junto com nós. Entendeu? Vamos se associar ao sindicato para fortalecer o sindicato porque a gente paga caminhão para fazer tudo aqui. A gente tem que ter o apoio de vocês. Entendeu? Vamos lutar junto e o ano que vem todo mundo que está aqui fora para a gente conseguir uma PL digna porque uma firma que fatura praticamente igual a Scania ela tem que pagar uma PL para a gente uma PL digna. Porque eu acho que se a U que pagar uma PL para nós é de 5 mil reais, gente, é mais do que é merecido, pô. Porque todo mundo aqui, eu trabalho na U que eu vejo todo mundo que trabalha com vontade, trabalha com muita vontade. Entendeu? Tem gente aí que trabalha aqui há 10 anos e não tem um atestado e não tem uma licença. Entendeu? A U que deveria reconhecer isso aí e começar a investir no seu trabalhador. Entendeu? É o meu ponto de vista que eu penso. Entendeu? Aí eu peço para todo mundo aí para tratar com a gente. Vamos a partir de hoje começar uma luta. Vamos tentar mudar. Pedir um convênio melhor. Melhorar pelo menos aquele restaurante que pelo amor de Deus não dá mais. A maioria do pessoal não está subindo mais para poder comer. Pode perguntar aí. Tem um monte aí que não sobe mais para comer. E aí frango é o restaurante do frango, gente. Daqui a dia não vão ter gelatina de frango, vão ter suco de frango, doce de frango. Aí vai ficar difícil, pô, tá? E quando sair vai ganhar um franguinho para levar para casa de lembrança da Uito do restaurante do frango. Então, aí não muda. Pois aí tem pessoas, gente, tudo bem que tem um motivo deles, mas está satisfeito com isso? Eu não concordo, pô. Tudo bem que se você é novo e entrou agora para a experiência, pode entrar, tudo bem. Mas tem gente que já tem mais de 10 anos aí e entrou. Não está nem aí para vocês, nem para mim, porque vocês aqui estão de parabéns porque vocês estão aqui fora. Vocês que ficam aqui fora, eu penso que é luta. Então, essa parte que é luta, tem que conversar com a outra para juntar com a gente. a gente vai conseguir, entendeu? Aí é para essa coisa. Agora o cara aguarda ir coagir o pessoal lá junto com o pessoal do RH para entrar, para a firma, para não ter luta. Essa assembleia é de aprovação do desfídeo do aumento no final do ano. A gente tem que aprovar e a gente pedir um aumento mesmo. Porque 1.745 reais de pouco, gente, tudo bem que a gente entrou sabendo do salário, mas a gente merece mais um pouquinho, não merece? Entendeu? Então, pô. Então vamos à luta. Eu agradeço vocês aí pela atenção. Muito obrigado, gente. Vamos continuar a luta. E qualquer coisa, pode ligar no sindicato, pode me procurar, pode... Tem... A maioria tem meu WhatsApp, pode mandar mensagem para mim, pode denunciar alguma coisa. Eu garanto que não vai vazar para o ouvido. Igual antigamente aí eu sabia que vazava. Comigo não vai vazar, entendeu? Pode denunciar qualquer assédio, qualquer coisa. Eu sei que eu não vou resolver, mas eu vou tentar, eu vou correr atrás, entendeu? Eu vou tentar, vou passar para o nosso júri, passar para o cabeção aqui, aí a gente vai fazer o possível para resolver isso aí, entendeu? E principalmente as mulheres que são mais assediadas. Muito obrigado, eu não vou ocupar o tempo de vocês, o pessoal lá embaixo deve já estar doido para sair já, e eles vão ficar com raiva de mim, é pior. Muito obrigado a todos aí. Valeu, Zé. Agora vou passar para o Alvin e as manuais de Ferraz. Boa tarde a todos. Companheirada, presta bem atenção aqui, porque é o seguinte, essa assembleia pode mudar o futuro de vocês. Não é brincadeira o que está acontecendo aqui. Olha bem, vocês querem comida melhor? Concorda, fica aqui fora, vamos brigar, vamos juntar com o sindicato e a gente muda qualquer história aqui da Whitton. A Whitton só entende quando vocês estão aqui fora. O Peter está milionário, o filho dele está milionário e vão ficar tudo milionário às custas de vocês que entram para trabalhar a troco de um salário, que não é lá essas coisas. A gente vende a mão de obra da gente mal para caramba. E eu queria falar aqui com os trabalhadores da Whitton, vocês que estão aqui fora, a história da negociação da Whitton, vai mudar por causa de vocês. Teve um outro trabalhador que entrou achando que era mais bonito, que não ia ter problema nenhum se entrasse para dentro, companheirada. A força da Whitton são vocês. Pode qualquer máquina, independente do preço que o Peter tenha pagado. Se não tiver vocês para alterar ela, não vale média nenhuma. com certeza não vale nada. É vocês que fazem o produto. É vocês que transformam o vidro em dinheiro. Então vocês merecem muito mais do que estão recebendo. E a partir da organização de vocês aqui, aí dentro tem um monte de diretor para ser cobrado. Só que é o seguinte, quando o sindicato chegar aqui, é só parar e ouvir. O sindicato não vem aqui falar besteira. O sindicato vem trazer aqui uma pauta que é para a melhoria da vida de vocês. Porque com certeza os patrões vão trazer uma pauta para atrapalhar a vida de vocês. Daqui a pouco o cabeção vai pôr em votação. Vocês querem banco de hora aqui dentro? Não! Vocês querem alguma coisa que vai melhorar mais ainda a vida do patrão? Companheirada, está na mão de vocês. Certo? Se nós ficarmos aqui fora, se nós organizar, não tem empresa no mundo que segura a força do trabalhador. A organização de vocês vai mudar o futuro de qualquer negociação aqui na UIT. Obrigado e desculpa qualquer coisa aí. Valeu, Almi! Ô, Rosana! Vou chamar aqui a Rosana para falar das traulas, especificamente das mulheres. Mais amplo, pessoal! Cabeção! Cabeção, Almi, para cá também, ó! Tem uma pessoa aqui que falou, alguns trabalhadores falaram, principalmente da Global. O pessoal está seis meses trabalhando, não tem propósito de passar para a empresa, não tem benefício nenhum, só explorado, alimentação ruim, não tem nem correio do método que já foi para vocês que trabalham na empresa e é difícil, imagina esses companheiros da Global. isso é na zera da reforma trabalhista, pessoal! Aqui todos são trabalhadores, independente de ser global ou ser da UIT, a gente não pode se dividir e vocês podem ter certeza se esse governo que está aí ganhar alguns direitos que sobraram vai embora que eles vão passar o trator em cima e aí ela vai ter que se revoltar e aí vai ser tarde, tá bom, pessoal? Eu vou passar para a Rosana e ela vai falar especificamente das clausas das mulheres, inclusão social, a nossa convenção coletiva ela tem que se adequar às novas realidades, é isso, pessoal, a gente tem que estar juntos. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um que desceu do tretado porque a gente fez o pedido que descesse para ouvir o sindicato, porque, assim, a gente viu muita gente querendo entrar como se houvesse um terceiro lado e como eu falei de manhã, gente, não existe esse terceiro lado. Ou você é patrão ou você é empregado. Eu tenho certeza que ninguém que entrou ali é acionista da empresa. Chegou muita gente ali e falou que eu sou líder. Eu sou não sei o que, gente. Todas essas pessoas são todas empregadas. não existe patrão aqui fora. Aqui fora está só o sindicato e os trabalhadores. E é muito importante que todas as vezes que a gente estiver aqui na porta da empresa que vocês estejam para ouvir o sindicato de vocês. A gente vê também muita resistência de algumas pessoas em assinar uma listagem de presença. Gente, o sindicato jamais ia vir aqui na porta da empresa para ter uma lista que fosse prejudicar o trabalhador. É uma lista de presença. E eu vou explicar para vocês o porquê que é importante assinar. Se por algum motivo a gente não consegue fechar esse acordo coletivo lá na Fiesp e a gente precisar mandar para dissídio coletivo, a primeira coisa que o juiz pede é a listagem de presença. O juiz quer saber se o trabalhador vidreiro tem conhecimento do que foi discutido. Por isso a importância. Tá bom? Então quem não assinou por favor assine. De manhã gente, eu falei o seguinte a gente sabe que aqui na Whitton o público maior predominante são as mulheres. E eu tenho certeza que nós mulheres vamos revolucionar o mundo. Por que eu estou falando isso? Recentemente a gente teve alguns avanços em empresas vidreiras e foram as mulheres que puxaram essas lutas. Foram elas que se colocaram de pé. Muitas vezes os homens não têm a coragem que as mulheres têm de preencher seus direitos, de ter um local de trabalho digno e com respeito. Não falando dos homens, eu sei que são tão trabalhadores quanto as mulheres, mas eu acho que as mulheres elas têm muito mais coragem. A gente sabe aí que hoje as mulheres elas são chefe de família. Eu acho que hoje 40 ou mais por cento das mulheres são chefe de seus lares. Por isso a disposição de luta maior. Tá certo? Agora indo para a parte da campanha salarial. Gente, a convenção coletiva ela tem 68 cláusulas. Por que a convenção coletiva é importante? Todo mundo que tem um contrato de trabalho de dinheiro é regido por essa convenção. Então tudo que está lá são nossos direitos. É importante que vocês tenham ciência desses direitos para que vocês possam cobrar para que esses direitos sejam de fato oferecidos na íntegra para você. E aí, nesse ano que passou, a gente fez uma avaliação de algumas cláusulas já existentes, mas que a gente pode colocar para abranger um número maior de trabalhadores. Quais são essas cláusulas? Primeiro, o auxílio creche. Hoje o auxílio creche é pago para as mulheres que voltam da licença maternidade. Essas mulheres recebem 1.154 durante 15 meses. E aí, a gente percebeu o seguinte, nesses dois anos de pandemia, aconteceu muitos casos de morte da mãe, às vezes no parto ou depois, e muitas vezes quem ficou com esse bebezinho recém-nascido foi o trabalhador vitreiro. Então, a gente entende que em alguns casos a gente deve estender esse auxílio creche para os homens também. Afinal, a responsabilidade de deixar os auxílios em locais seguros não são só nossos, são dos pais também. Então, a gente entende que nesses casos a gente deve estender o benefício aos homens. Uma outra cláusula já existente e que a gente vai de alguma forma tentar plantear que alcance mais trabalhadores. A cláusula de adoção, a mulher é de um casal, né, que adota uma criança, ele tem um período para ficar em casa igual a mulher quando tem a bebê. E a gente entende que essa mesma cláusula ela deva ser usada para os casais de união homoafetiva. A gente tem que acertar sim, a gente não pode discriminar ninguém. Então, a gente entende que essas cláusulas devam ser usadas sim pelas uniões homoafetivas. Outra cláusula já existente e que a gente pretende melhorar é a de assédio moral e sexual. porque a gente ouviu uma crescente muito grande nesse último ano. E eu posso falar aqui na Unido para vocês, todos os meses a gente tem aqui aproximadamente 100 pessoas afastadas. E aí a gente foi conversar com esses trabalhadores, 60 a 70% são pessoas afastadas por problemas psicológicos psicológicos que muitas vezes conversou no seu local de trabalho, o seu líder acedia, o seu encarregado, o seu chefe e nos dias de hoje a gente não pode mais aceitar a falta de respeito. A gente vem trabalhar porque a gente está vendendo a nossa mão de obra, mas não queremos respeito. O encarregado, o líder ele tem que entender que para liderar uma equipe ele precisa respeitar primeiramente essas pessoas. A gente não está aqui de brincadeira. Então a gente vai melhorar a cláusula para que essas pessoas que atendiam os trabalhadores que elas sejam punidas e que isso não vai acontecer mais, tá certo? Uma outra cláusula que a gente já tem e precisa melhorar é a de portadores de necessidades especiais. Por quê? Porque hoje as empresas vireiras elas só seguem a cota. Contratam aquele número específico e colocam esses trabalhadores em qualquer lugar. Então para nós enquanto sindicato não é importante só a cota. É importante que esse trabalhador portador de necessidade especial que ele tenha um local decente para trabalhar na sua jornada de trabalho. Tá certo? E tem uma cláusula que é uma cláusula nova e que diz respeito a nós, mulheres. Mais uma vez nesses últimos dois anos houve uma crescente muito grande em relação à violência doméstica. E a gente enquanto sindicato cidadão não poderia deixar de fazer essa discussão. Então esse ano a gente vai plantear uma cláusula que cuide das mulheres que sofrem violência doméstica porque também a gente não pode aceitar que as trabalhadoras que sofrem a violência que cheguem na empresa e sejam demitidas porque ela passa seu problema. A gente vai ter que garantir Então a gente entende que essa cláusula a gente vai ter que pedir para poder garantir que as mulheres que sofrem violência doméstica que elas possam se afastar do seu local de trabalho por até seis meses recebendo um auxílio-doença porque é importante para essa mulher que sofre violência que ela tenha sua remuneração garantida mas que também a empresa acolhe a ela para que ela possa buscar atendimento médico psicológico e um local seguro. Uma outra situação aqui que o Zé pediu para mim comentar que eu acho que isso é um cúmulo abrir uma vaga de pintoras e pintores e que a empresa não aceita mulheres. A pergunta é por quê? Não somos capazes? Somos sim. A gente tem algumas mulheres aqui que trabalham na pintura e que elas conseguem sim fazer um bom trabalho. Muitas vezes fazem melhor que os homens porque elas se dedicam elas colocam a alma no trabalho delas. Então a gente não pode aceitar esse tipo de discriminação nos dias de hoje. As mulheres são competentes sim. E se elas forem qualificadas com o problema delas disputarem essas vagas igual os homens. Brigadistas também. Não podemos deixar esse tipo de separação acontecer. Se as mulheres foram brigadistas. Brigadistas não pode. eu acho que isso não pode acontecer gente. Isso é discriminação de gênero. Da agência eu até entendo porque vocês ainda não são funcionários da empresa. Mas com determinar as mulheres por causa de ser brigadista eu acho que todo mundo vai acabar sim. Tá bom? Então por enquanto é isso que eu tenho que falar para vocês. Mais uma vez agradecer a presença de cada uma que está aqui. Vou passar a palavra agora para o Fernando poder dar continuidade para falar das cláusulas novas e da parte econômica. Tenham todos uma boa tarde. Tenham sorteio. Tenham sorteio. Pessoal vocês viram a fala de uma mulher aqui que é responsável pela Secretaria de Organização do Sindicato. Vocês mulheres são maioria aqui. No dia que a alimentação tiver ruim liga no sindicato o telefone está no jornal enche o saco da direção vamos vir parar aqui e falar que não vai entrar e fazer a comida não vai dar lá. Só funciona assim pessoal. A pele aí de vocês igual para todos vocês são maioria porque vocês mulheres tem que receber menos. Então vamos mudar essa realidade na próxima discussão. Pessoal vai que eu ver são pedepatronal hoje eu e a patronal a gente vai falar das cláusulas econômicas. Pessoal vem todo mundo para cá que a gente vai estar colocando em votação as nossas cláusulas econômicas as nossas cláusulas econômicas aumento real a gente está pedindo a gente está pedindo sorteio depois eu vou colocar a primeira pessoal vai ter um sorteio de uma diária da colônia Manda alguém de lá Manda alguém de lá eu quero ganhar o primeiro sorteio vai ser uma diária na colônia tá pessoal final de semana dois dias tá bom Adriana da Silva Faragão vai ganhar o final de semana na colônia beleza gente dois dias agora vai ser o sorteio de uma caixinha de sol Rafael Xavier é o ganhador de uma caixinha de sol beleza tira o meu nome aí moço José Sérgio Batista Sucupira o pânico é ouvido Silvio Luiz Custódio mais um fone de ouvido pessoal mais um fone de ouvido agora Marinha Vilma de Sousa Pequeno vai embora pessoal assim ó quem não foi sorteado agora pode ser sorteado à noite tá esses números aí eles não voltam mais pro saquinho tá então vamos manter a esperança aí vamos manter a fé pessoal pessoal tem bastante espaço aqui ó vem pra cá todo mundo pra gente fazer uma foto você tá aprovando a pauta todo mundo aqui ó levanta a placa na hora tem bastante espaço aqui pessoal vamos vir pra cá todo mundo ó vamos todo mundo pra lá ó ó ó vai lá vai mais pra cá ó ó ó diretoria diretoria vem mais pra cá pessoal e aí pra trás pessoal tem bastante espaço aqui ó vamos aí ó pra gente tirar uma foto da aprovação da pauta vamos ali todo mundo diretoria vem lá pra cá diretoria ele deve estar vai de lá vai de lá vai de lá pessoal pessoal é a nossa pauta na campanha salarial que a gente vai aprovar na na mandar pra Fiesp que a gente vai aprovar aqui e vai ser protocolado na Fiesp hoje é a pergunta na Assembleia é a última Assembleia itinerante e a penúltima Assembleia da nossa campanha salarial de aprovação da pauta a gente fez 56 Assembleia essa é a número de número 55 falta Assembleia da noite e domingo 10 horas da manhã com transmissão ao vivo pelo Facebook vai ser a última Assembleia e terça-feira a gente vai estar protocolando a nossa pauta na Fiesp lá na Avenida Paulista pra gente começar a discutir o nosso aumento o principal ponto que a gente está pedindo é a antecipação das negociações pra primeiro de novembro porque antecipação esse ano tem Copa do Mundo e vai ser muito difícil discutir o nosso aumento com o jogo do Brasil Copa do Mundo no meio de dezembro então a gente está pedindo pra antecipar o nosso aumento que a gente está pedindo pra quem ganha o piso da categoria principalmente as mulheres que trabalham nos seus setores de escolha a maioria ganha o piso que é 1745,48 a gente quer 10% de aumento real mais a reposição integral da inflação pra quem ganha acima do piso a gente está pedindo 5% mais a reposição integral da inflação e aí a gente está pedindo uma cláusula que fala uma cláusula que fala desconexão direito à desconexão essa cláusula são os trabalhadores que levam celulares pra casa que passa não tem mais vida social fica à disposição da empresa várias categorias já estão colocando direito à desconexão o trabalhador saiu da empresa a gente tem que deixar o celular em casa não que está 24 horas à disposição da empresa a cláusula de violência doméstica nova que o ano passado a gente levou e a gente tem uma bancada patronal muito machista falam não isso aí não não tem direito vocês são maioria as mulheres tem o direito de reivindicar e tem direito de ter igualdade hoje elas veem ao menos muitas sofreram muita violência doméstica agora na pandemia então a gente está junto e a gente vai buscar essa cláusula de violência doméstica melhorar a cláusula de PCT melhorar a cláusula do auxílio creche pra os homens que nem direito também a gente tem igualdade igual a Rosana falou as relações então é essa é a nossa pauta que a gente vai estar protocolando na FIEF então eu queria colocar em votação a nossa pauta 10% de aumento pra quem ganha o piso da categoria mais reposição integral da inflação 5% pra quem ganha acima do piso mais reposição as cláusulas de inclusão mais as 4 cláusulas novas que é taxa negocial direito a 10% de edição violência doméstica antecipação da data base pra primeiro de novembro da data base não dá negociações pra primeiro de novembro pessoal quem é a favor dessa pauta levanta os dois braços segura a pessoa pra que a gente filmar que a gente vai colocar no facebook segura os braços levantado aí levanta os dois braços aí pessoal beleza valeu pessoal pessoal quem é contra essa pauta pessoal a nossa pauta foi aprovada por unanimidade segunda-feira a gente vai estar protocolando na FIEF mas antes de segunda nós temos a assembleia final do braço domingo 10 horas da manhã quem puder ir nessa assembleia é de fundamental importância embora que vocês daqui já fizeram o papel de vocês aprovando a pauta e nós fizemos 59 assembleia pessoal valeu pessoal obrigado o trabalho faz o ele pessoal pessoal a gente a gente está recebendo no sindicato várias denúncias de patrão que está colocando os funcionários dentro das suas salas de reunião e falando se não votar que o Jair Bolsonaro vai ser mandado embora e é o ministério público que está denunciando e pedindo para o sindicato averiguar se isso é verdade isso aconteceu na região de São Paulo